Olá pessoal, hoje eu trouxe uma resenha de perfume pra vocês e o perfume de hoje é o Si Lolita ou Diminuida, coleção Indusio Noir. Foi uma edição limitada de 2012 e eu infelizmente não consegui achar quem que é o perfumista responsável por esse perfume, então se alguém souber por favor me escreva aqui, eu fico muito feliz em saber. Essa fragrância vem em só uma embalagem de 80ml e ela é desse jeito, é uma flor, um tribo de quatro folhas, não sei, com um lacinho aqui, um detalhe e vem o Si Lolita escrito aqui e é muito, muito linda, não é preto, é um tipo, uma cor de vinho mais ou menos, meio roxo e a caixa é desse jeito aqui. Por dentro ela é vermelha, assim. Esse perfume só tem quatro notas, a concentração dele é de oido parfum, que eu esqueci de falar, mas ele só tem quatro notas, ele tem notas de amba, ervilha de cheiro, patchouli e baunilha. E assim, eu não conheço o cheiro de ervilha de cheiro, eu nunca tive a oportunidade de cheirar essa flor, mas eu sinto alguma coisa floral vindo nele, sim. Mas a nota com certeza que é a mais presente, na minha opinião, é o amba. Ele é bem, bem, assim, ele exala mesmo o amba. E eu sinto algum docinho que vem da baunilha e algum cheiro meio de... Ai, eu não sei se eu ia falar de cheiro, meio cheiro de terra, alguma coisa assim, mais terrosa, vamos falar assim, que eu acredito que vem do patchouli. E, bom, a saída dele é bastante parecida com o silolita tradicional, que, por sinal, é uma das embalagens mais lindas que eu já vi na vida. Mas assim, ao contrário do C, esse aqui é muito mais sexy. Enquanto se ele tende pro lado mais delicado e mais quentinho, assim, do perfume, esse perfume aqui, ele tem uma base muito, muito sexy, muito sensual. E, assim, eu não sei qual que eu gosto mais. Eu acho que eu vou acabar comprando o C normal depois, mas esse também é uma delícia. E ele é um perfume bastante sexy mesmo, um perfume pra arrasar. Eu acho que ele é um perfume que eu usaria em qualquer situação do ano, a não ser em dias muito, muito quentes, tipo 40 graus e tal. Eu acho que o resto ele combina com qualquer temperatura, qualquer dia. Mas é um perfume noturno, é um perfume que eu só usaria realmente de noite. Ele fixa mais de 12 horas na minha pele, a projeção é de média alta. E esse perfume, ele é um perfume que eu acho que ele é perfeito pra seduzir e pra arrasar. É um perfume que eu imagino uma mulher bem elegante, de querer rimar numa festa. Ou então eu imagino um encontro bem íntimo, romântico, noite de núpcias ou algo do tipo. Eu acho que combina demais com esse perfume. Bom, gente, essa é minha resenha. Foi bem rápida, eu acho. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês a imaginarem um pouquinho esse cheiro, porque é muito difícil de, assim, de tentar passar isso pra vocês, porque cada pessoa tem uma percepção diferente, né? Mas eu espero ter ajudado. Se vocês gostaram, por favor, clique em gostei, se inscrevam no canal. Um beijão, tudo de bom e tchau, tchau!